E aí galera, bora jogar um Assassin's Creed 4. O jogo tá muito top, isso aqui é o início. Lembrando que na hora da fala dos personagens eu não vou falar nada. Que é top ficar escutando o diálogo dele. Esse jogo aqui tá muito foda. Ih, o cara brotou ali hein. Ih mano, vamos dominar esse navio aí. Vê o que que vai dar. Ó, ó, o outro tá mandando um break ali ó. Deixa que eu vou assumir essa parada aqui pra nós ó. A Antepaira virou um estilhaço. Já assumiu o comando do barco? Só destruir os outros agora. Já foi. Pegou hein. Ha! Nossa mano, nem vi direito e pegou hein. Virei foda ali agora. Cadê, cadê? Ah, não vai lá ó. Não é adianta. Vai, vai, vai. Virei virar pro lado, vai. Ou isso vai. Olha lá. Você é louco mano. Ó o outro aqui ó. Passou, tomou. Ai, cadê a mira, cadê a mira. Ih mano, errou uma cara. Você é louco. Cadê os outros caras? Cadê os outros caras? Onde estão os outros navios mano? Cadê tá atrás? Ah lá ó. Tá atrás. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira e tá ali. Ih. Pegou um, gente. Mais uma. Pô, isso aí não destrói não mano? Estão sozinho senhor. Acho que não estava pegando todos nele. Agora vai, pegou em cheio. Agora já era. Ha, falei? Que eu não estava pegando todos nele mano. Aquilo ali pegou em cheio. Está subindo! Apague as chamas! Deixe esse cão miserável! É perigoso. É, Eduard. Ser Corsário é perigoso? Não pagaria tão bem se não fosse. Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado? Responder a cavalheiros? Aos diabos com os cavalheiros da marinha. Para cada chilim que ganhei, o capitão recebeu 600. Fortuna nenhuma se faz assim. Não é preciso uma fortuna. Não é questão de necessidade, Caroline. Eu quero uma comida que não me adoeça. Quero paredes que segurem o vento. Quero uma vida decente. Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? Um ano, talvez. Dois no mais tardar. Dois no mais tardar. Tudo bem. Não mais que dois. Me prometa. Promete a mina, mano. Você é louco? O cara quer mudar de vida. E tem um cara morto. Tem dois ali já. Ninguém acorda fraco. Um porta é bonita. Um pouco completamente. Ah, Fala. Você é louco. Que louco. O que é isso? Que foda, mano. É isso que os piratas gostam de ouvir, sem escudos. Continue, vai me ajudar ou não. Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta! Estou logo atrás, seu desprezível. Vamos atrás desse cara aí. O cara ia meter bala mesmo, mano. A sorte acabou, né? Começamos com o pé esquerdo. Vamos atrás desse loucão aí. São 100 léguas ou mais até Havana. Caminhas a essa distância? O cara tá rápido também, né? Você é louco. Tem que subir aqui agora, né? Não, nem, não! Não é aqui, mano. Desce, desce. O cara tá meio manja, né? Já sumiu já. Vamos pegar esse cara, mano. Matar ele aí. Queria matar gente, porra. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Você é louco, mano. O cara... O cara escala muito, hein? Sobe, sobe, sobe. Olha, tá muito alto, né? Acabamos de passar ali embaixo, mano. Olha. Tá muito rápido. Sobe, 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 sobe. Não é desse lado não. Pra cá. Aí. Não, rapaz. Você é doido. Olha a altura que o cara já tá, mano. E aquele loucão já passou aqui tudo, já, né? Ele já passou aqui, já sumiu. Lá lá embaixo. Nossa. Top, hein? Aquele alinhadinho. Pra onde está indo? O cara já sumiu lá já, né? Ele tá longe. Vamos atrás dele. Se ele é rápido, nós também é rápido. Vamos pegar esse cara. Você é louco? Sobe, 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 sobe. Cadê ele? Podíamos trabalhar juntos nisso. Olha o cara. Também manja, hein? É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se. E é isso aí. Valeu.